Música Chegou e a casa encheu-se de fragância, parece primavera. Em ti, Pai Santo, manancial de toda paternidade, em ti estão todas as nossas fontes. Mandaste-nos um presente desejado e sonhado. Uma criança chegou para o banquete da festa. Seja bem-vinda. Como é que vamos te agradecer, Senhor da vida? Com que palavras? Obrigado por seus olhos e por suas mãos. Obrigado por seus pés e por sua pele. Obrigado por seu corpo e por sua alma. Em tuas mãos de ternura nós o depositamos para que cuides dele e lhe faças carinhos e o enches de doçura. Pai Santo e querido, põe um anjo ao seu lado para que impeça a passagem da doença e de todo o mal e o guie pelas sendas da saúde e bem-estar. O bem, a paz e a bênção acompanhe-o todos os dias de sua vida. Amém. 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 Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará desde Sião E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel E verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida O Senhor te abençoará desde Sião 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 O Senhor te abençoará desde Sião